Gente, vamos contar essa história que chamou a atenção um tempo atrás na internet, né? Desse fofo, desse husk siberiano. Essa raça, né, gente, que é uma raça originalmente de regiões frias, né? Principalmente onde a temperatura é muito baixa, né? Mas também consegue se adaptar em regiões quentes, como o Brasil, né? E é uma raça muito bonita e forte. Gente, esse husk siberiano, ele prendeu, gente, a cabeça nessa grade no quintal da casa dele. O que aconteceu? O doutor, né, percebeu que não tava ouvindo o latido do cachorro. O cachorro tava quieto e saiu pra procurar ele no quintal. Quando se deparou com essa cena, o husk, né, provavelmente tentou passar pro outro lado. Não percebeu o tamanho imenso que ele tem. E ao tentar passar a cabeça, ele enganchou, né? E o dono ficou nervoso, é óbvio, né? Ele ligou pro corpo de bombeiro, né, que foi até o local. Quando chegou, também ficou assustado com a situação, né? Mas no telefone, quando ele ligou pro corpo de bombeiro, ele explicou, olha, meu cachorro da raça husk siberiano, né? Um cachorro de forte e médio pra grande, tá com a cabeça enganchada aqui na grade, né? Quando os bombeiros chegaram até o local, eles trouxeram um tipo de tesoura, gente, pra esse tipo de situação, né? Que tipo de situação, né? Pra cortar uma grade, um ferro, né? Que é algo duro, né? Tem que ter um equipamento correto. E foi isso que eles fizeram, né? Com uma tesoura específica pra cortar esse tipo de grade, ferro, eles conseguiram cortar, você vê, esse, esse, essa aqui, ó. Esse ferro que tá em cima da cabeça dele, sabe? E aí conseguiram tirar a cabeça dele. Esse fofo aqui ficou calmo, né? No momento do corte. E depois que soltou, saiu correndo, né? Porque ficou muito tempo com o corpo, com a cabeça nessa posição. Mas ele ficou bem e não se machucou, que é o mais importante.